Oi, oi! Chega mais que hoje eu vou falar sobre os indicados ao Prêmio Multishow 2019. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para poder receber vídeo toda vez que a gente postar aqui e segue a gente lá no Twitter, no Instagram e no nosso Facebook, que a gente também divulga lá sempre quando sai vídeo novo aqui. Bom, o que acontece? Essa semana o Multishow divulgou a lista dos indicados em nove categorias do Prêmio Multishow 2019. Aí eu peguei a lista e vou falar aqui para vocês os indicados e dar meu palpite sobre cada categoria. Inclusive, vocês também podem botar aqui nos comentários os palpites de vocês. Bom, vamos começar então com o cantor do ano, que está indicado o Dilcinho, o Ferrugem, o Gabriel Diniz, o Gustavo Lima e o Wesley Safadão. Na minha opinião, eu acho que desses cinco aí, quem merecia ganhar esse ano é o Dilcinho, que acabou de lançar um DVD e tem música estourada nas paradas, além de ser compositor de vários outros hits que a gente escuta por aí. Siga no baile, cantora do ano, a gente tem Anitta, Ivete Sangalo, Isa, Ludmilla e Marília Mendonça. Difícil! Eu acho que de cara aqui a gente tem três meninas que se destacaram bastante nesse último ano, que foi a Anitta, a Isa e a Ludmilla. Mas se tiver que escolher uma, eu fico com a Isa. Música do ano tem Atrasadinha, do Felipe Araújo, com a participação do Ferrugem, Dona de Mim, da Isa, Jennifer, do Gabriel Diniz, Péssimo Negócio, do Dilcinho e Todo Mundo Vai Sofrer, da Marília Mendonça. Estou pensando. Nessa categoria tem duas músicas que eu gosto muito, que é Atrasadinha, do Felipe Araújo e a Dona de Mim, da Isa. Mas que eu acho que a que tocou mais, vamos dizer assim, foi a Dona de Mim, da Isa. Aí agora vem a categoria Fiat Argo Experimenta, que é tipo uma categoria de revelação, artistas que estão despontando aí. E nos indicados tem a Duda Beach, o Jão, Lagun, Malia e o Vitão. Cara, eu escuto muito, praticamente todos dessa lista, mas eu acho que... E ó, tô muito em dúvida entre a Duda Beach, o Jão e o Vitão. Porém, se bobear, vai dar Lagun. Tem que escolher um, né? Então, vai no Jão, que é o que eu conheço há mais tempo. Ó, na categoria Show do ano, tem como indicados Baiana Assistem, Gustavo Lima, Marília Mendonça, Tiaguinho e Tribalistas. Desses todos, eu só fui a dois shows, e muito tempo atrás, que foi do Gustavo Lima e do Tiaguinho. E eu acho que eu vou ficar com o Tiaguinho, que pelo menos esse é o show que eu ia mais curtir, que tem mais músicas que eu conheço. Grupo do ano, Atitude 67, Baiana Assistem, Belim, Sorriso Maroto e Turma do Pagode. Belim. Música Chiclete do ano, tem Atrasadinha, do Filipe Araújo com Ferrugem. Bola Rebola, da Anitta, Tropicila, Jay Balvin e MC Zaki. Jennifer, do Gabriel Diniz. Medley, da Gaiola, do MC Kevin, o Cris e o Dennis DJ. E Onda Diferente, da Anitta, Ludmilla, o Snoop Dogg, com a participação do Papatinho. Ó, todas essas tocaram bastante, mas eu vou na que eu mais gosto e a que eu ouvi mais. Então ficou mais chiclete pra mim, que foi Onda Diferente. Agora, categoria Dupla do ano, Ana Vitória, Jorge Mateus, Mateus e Cauã, Simone Simária, Zé Neto e Cristiano. Confesso que acompanho pouco o trabalho dessas duplas, conheço todas, conheço pelo menos uma música de cada uma. Mas, e aí? Vou votar no Jorge Mateus, que pelo menos eu sei que é um dos artistas que mais fazem show aí no Brasil. Então a galera deve gostar bastante. Clipe TVZ do ano, pra finalizar as categorias, que você inclusive pode entrar no site do Multishow e votar. Bom, os indicados nessa categoria são Amor Bandido, da Leste, com o MC Quequel, Bem Pior Que Eu, da Marília Mendonça, Garupa, da Luísa Sonsa, com a Pabllo Vittar, Terremoto, Anitta e Kevin, e Vingança, do Luan Santana e o MC Quequel. Então, como a categoria é Clipe do ano, eu assisti todos os clipes e eu acho que o mais bem produzido é o da Leste, com o MC Quequel, Amor Bandido, que parece até aqueles clipes do início dos anos 2000, tipo Nelly, com aquele Roland, Dilema, uma parada bem hip-hop gringo, produção maneira. Ó, vocês concordam com as minhas apostas, não concordam? Já falei, bota aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!